Vê se você se identifica, a quantidade de gente que fala assim Nossa, eu me preocupo tanto com ele, sei lá, seja marido ou filho Me preocupo com ele, me preocupo com os planejamentos dele Se ele tá dormindo bem, se ele tá comendo direito, se ele tá fazendo exercício físico Sabe, eu sou super preocupada porque quando você ama, você se preocupa com as pessoas Não é comum a gente escutar muito isso? Por quê? Porque amar e cuidar andam juntos Quando você ama alguém, você automaticamente cuida desse alguém E aí a minha pergunta master pra você responder aqui ou no seu pensamento é Se amar e cuidar são sinônimos, por que é que você não está cuidando de si? Você se pergunta dos seus planos, de como vai sua sanidade mental Se você anda muito ansioso, se você tem tempo ou não pra fazer as coisas que você gosta Você se pergunta qual foi a última vez que você fez uma coisa que você queria muito E que não dependesse de alguém pra estar junto, sabe, fazer por você Qual foi a última vez? A gente esquece da gente, né? A gente quer saber muito do outro e esquece da gente Isso é normal, ok? Comum, mas não é saudável E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui no canal Quero dar algumas alternativas pra você começar a se enxergar mais Como um ser humano único próprio e que se ama nesse mundo Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou o Letícia Secato Deixa logo o joinha, senão você vai esquecer até o final do vídeo, tá? Se inscreva e manda esse vídeo pra alguma amiga ou algum amigo Que você acha que precisa olhar mais pra si Esquecer do outro, tá muito preocupado com o outro, com o outro, com o outro, com o outro Tá esquecendo dele O mundo sempre prega que a gente tem que ter empatia Se preocupar com as outras pessoas Fazer muito pelos outros Mas não é errado e não tem problema nenhum Você ser a prioridade da sua vida Pelo contrário Quando nós estamos conectados com nós mesmos A gente fica mais sereno A gente consegue encarar melhor os relacionamentos A gente leva uma vida mais leve E isso faz com que a gente tenha mais saúde Viva mais tempo Em paz, com calmaria Dessa forma você consegue estar pronto pro outro No sentido de encarar o outro como uma pessoa que você tem uma relação Não que você precisa ser um protetor Um pai e uma mãe Obviamente se você é super protetor com o seu filho Você tá fazendo seu papel de pai e mãe Mas tem muitas mulheres ou muitos homens Que tem essa sensação com o próprio parceiro Ou com a própria parceira E isso é desgastante Tanto pra quem tá com essa preocupação absurda Quanto pra quem tá recebendo essa preocupação absurda Porque perde aquela coisa do casal Da coisa legal, da parceria Uma coisa é certa e tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui Às vezes as pessoas confundem relacionamentos com dependência afetiva E aí a pessoa aposta tudo naquela outra pessoa Pra encontrar a felicidade dela E na minha humilde opinião Essa é a atitude mais burra que um ser humano pode ter Porque pensa comigo Você nasce e morre sozinho É a única certeza que você tem na sua vida Que você nasce e morre sozinho Então por que é? Qual é o meu objetivo de batalhar tanto pelo outro E esquecer que eu existo? Cuidar é gostoso É uma delícia, né? Você ter alguém ali e falar Nossa, eu me preocupo com ele E é gostoso também você receber o carinho e a atenção de alguém Mas tudo dentro do equilíbrio E aí eu separei algumas coisas aqui Que você pode desenvolver na sua vida São hábitos que você pode desenvolver na sua vida E no seu dia a dia Pra que você se cuide também, sabe? Não esqueça essa pessoa incrível que tá aí do outro lado da tela Eu não tô te vendo Mas eu sei que a partir do momento que eu parei pra cuidar de mim Tudo fluiu melhor, gente Sério Principalmente a minha sanidade mental Porque por mais que você tente controlar a vida do outro Só o outro sabe disso Então não vai adiantar Afinal das contas, o que ele quiser fazer Ele vai fazer independente de qualquer coisa, sabe? Então vamos lá A gente vai fazer esses exercícios juntos Vamos tentar lembrar disso sempre, sabe? Anota na agenda com objetivo Coloca um despertador no telefone Não sei Mas a gente vai trabalhar esse hábito juntos e juntas Pra que a gente comece a perceber melhor a nossa existência E a primeira coisa é Expresse mais os seus sentimentos Escuta mais, sabe? O que vem de dentro de você Seus medos Suas aflições Suas inseguranças Suas necessidades Os desejos que você tem E você ainda não conseguiu executar Conversa com você Se ouve Desabafa pro seu parceiro também Todas as coisas que você sente, sabe? Olha no espelho e fala Juliana João Você é essa pessoa que hoje tem medo da separação Você é essa pessoa que hoje tem medo de ser sozinho Você é essa pessoa que hoje tem medo de perder o emprego E isso tá te gerando algumas ansiedades Isso tá te gerando aflições, angústias Então conversa com você Marca um psicólogo, um amigo Eu não sei Só dê relevância pra todos os sentimentos que aparecem Porque você dá relevância Pro sentimento sempre da outra pessoa E deixa o seu passar Ah, eu tô sentindo isso, mas já já passa Não Escuta o seu sentimento Presta atenção E expresse eles Segundo hábito que a gente vai desenvolver juntos É fazer mais por você Ver um filme que você quer ver há muito tempo Só que o outro não gosta Ele não quer ir no cinema Ele não quer assistir Mas é o seu filme Você quer assistir, então assista, sabe? Cuida da sua pele Cuida da sua alma Cuida do seu corpo Vai fazer exercício físico Vai correr Ouvindo aquela música que você ama, sabe? Gente, isso não tem preço Coloca uma máscara no rosto No domingo à noite Fica ali sentado na sua cama Bem feio mesmo Pra sua pele ficar magnífica, sabe? Faça uma oração pedindo a Deus pela sua vida Pelas suas dificuldades Pelas suas vitórias Medita de manhã Tenha a sua própria rotina Faça mais por você Três Três É você ter o seu próprio ciclo de amigos Gente, não vem com esse papo de que Eu e meu namorado Eu e meu marido Nos bastamos Você precisa ter o seu ciclo de amigos verdadeiros Eles vão estar ao seu lado De verdade mesmo Todo resto pode ser passageiro Se você tem amigos de verdade Eles estarão ao seu lado nos piores momentos, tá? Então são pessoas que você vai desabafar São pessoas que você vai chamar pra dar uma volta por aí São pessoas que você vai contar coisas que você não contaria, assim Pro seu marido, pro seu namorado Ou pra sua esposa São amigos de verdade E amigos de verdade São peças essenciais no desenvolvimento de qualquer ser humano Junta com seus amigos Esteja próximo dos seus amigos Tire um tempo pros seus amigos Eles são tão importantes quanto as pessoas que estão dentro da sua casa E às vezes a gente adota amigos que são muito mais compreensíveis do que a nossa própria família Tá acabando, amiga, tá acabando Mas fica que tem mais dois hábitos que a gente vai desenvolver juntos O penúltimo é Construa o seu próprio castelo, sabe? Trabalha Mas trabalha muito Mas trabalha por você Pra construir o seu castelo Não deixa homem nenhum montar nas suas costas Não deixa mulher nenhuma tentar ser bancada por você Construa o seu próprio castelo Não fica pensando que você depende de alguém Pra ser feliz e pra construir suas coisas Mulher de Jesus Homem que tá me ouvindo Vocês, seres humanos São seres 100% capazes de desenvolver a história de vocês Da forma que vocês quiserem É só ter foco Acredita nisso Eu porque eu sou animal Nossa, seres humanos Porque eu me incluo nessa Minha irmã acabou de me corrigir E antes do último e importantíssimo hábito Que mudou a história da minha vida De verdade Esse é o meu conselho da vida A Letícia Secato Se eu tivesse que escolher um conselho pra te dar Seria esse último Mas antes não esquece de se inscrever no canal Curtir, comentar se você gosta desse tipo de vídeo Mais de autoajuda E compartilhar pra alguém especial Temos o clube de canal Você pode fazer parte desse canal Sendo um membro É só apertar no botãozinho Seja membro Não deixem que frustrem os seus sonhos Gente, sério Chega aqui perto de mim Produção, dá um zoom na minha cara Que eu vou falar aqui agora Cara Você só precisa de uma pessoa Acredite nos seus sonhos Só uma Mas nenhuma Sabe quem? Pega o espelho ou a selfie Hoje em dia ninguém mais tem espelho É tudo selfie de telefone Pega a selfie E se olha Você, cara Só você Precisa acreditar nos seus sonhos Pra eles se realizarem Ai, mas eu quero fazer alguma coisa Que ninguém me apoia Ai, mas meu marido não deixa Minha mulher fala que é errado Foda-se Finalmente Foi a palavra que eu mais queria Você precisa acreditar no seu sonho E foda-se o resto Não deixe que ninguém dite O que você vai fazer ou não Faça tudo aquilo que vem de dentro Do seu coração O que você tá comendo, Frida? É só você voltar Tá ruim? Nossa, aqui tá tão bonito Pronto Tá gravando ali? Tá Gente, sério Acabou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma